Nesta sexta-feira, feriado nacional, todas as redes de supermercados e lojas de Cachoeira do Sul estarão fechadas de acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio. Agências bancárias, lotéricas, correios e agência FG Tassini também não abrem nesta sexta-feira santa. Contas de consumo como água, energia, telefone e carnês com vencimento em 15 de abril poderão ser pagos sem acréscimo na segunda-feira. Nos postos de saúde, a folga começa na tarde desta quinta-feira. O expediente encerrou meio-dia e as unidades retomam o atendimento na próxima segunda-feira. Com isso, a vacinação contra a Covid-19 fica suspensa. Se a população precisar de atendimento, deve recorrer à unidade da UPA, localizada na zona norte de Cachoeira do Sul, ou ao plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. O telefone do SAMU é o 192. O da UPA é código de área 51-3722-0888.